É tão fácil aprender a falar, a ler, a escrever, a conversar É assim, é assim Uma letra sozinha não é nada demais, mas juntinhas elas fazem coisas geniais É assim, é assim Agora a gente vai se divertir, é só comigo então repetir O ABC O ABC A, B, C, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, P, U, P, X E pra terminar o C Mas se for só vogal é A, E, I, O, U Mas se for só vogal é A, E, I, O, U Com os números também é assim, só que contar nunca chega ao fim Só dá multiplicar e dividir, até aprender a diminuir o fim No fim Agora eu conto um, dois, três e já Você começa a me imitar Vamos lá Vamos lá Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, comida no prato Cinco, seis, fiquei freguês Sete, oito, comi os biscoitos Nove, dez, acabar os pastéis Tais são os dedos das mãos e dos pés Mas se for só vogal é A, E, I, O, U Mas se for só vogal é A, E, I, O, U 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 Agora a gente vai se divertir É só comigo então repetir O ABC O ABC O ABC A, E, C, E, E, F, G, H, I, J, L, M N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X E pra terminar o Z Mas se for só vogal é A, E, I, O, U Mas se for só vogal é A, E, I, O, U Mas se for só vogal é A, E, I, O, U Mas se for só vogal é A, E, I, O, U, 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 U Valeu! Valeu! Obrigado.